E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tenho aqui pra vocês pra mostrar uma coisa muito bom que eu comprei esses dias atrás eu comprei aqui esse negocinho aqui, cara. Parece muito um pendrive, mas... Nossa, pra titular parece muito ser um pendrive mas não é um pendrive. Isso daqui é uma placa de captura cara, e por isso que ser uma placa de captura é muito louco. Isso daqui é uma HDMI Video Capture eu comprei isso aqui da Tomate uma marca bem pouco conhecida e é bem barato. Eu paguei R$70,00 nela e hoje nesse vídeo eu vou testar com vocês ela aqui no meu computador eu tô aqui pra testar com ela, não tem nenhum HDMI aqui então eu vou testar o Chromecast mesmo que eu peguei aqui agora, tá ligadinho já, que está esperando pra mim conectar na placa de captura e conectar no PC e eu vou gravar lá dentro pra vocês, ver aí como é que é a placa de captura lembrando, lembrando, lembrando lembrando que se você quiser fazer mais vídeos assim mostrando essas coisas é só pedir que eu compre aí e faça os vídeos pra vocês e isso daqui é muito incrível, cara porque isso daqui, qualquer coisa que for HDMI você consegue conectar, até mesmo um computador se quiser conectar um computador nessa placa de captura aqui e passar pro outro, ele passa a tela do computador pro outro então, pra poder gravar isso é muito incrível como se fosse uma tela HDMI ele acha que como se fosse um monitor HDMI tipo esse monitorzinho aqui que eu tenho então a gente vai testar agora eu vou conectar ela aqui e vou começar a gravar agora a tela do computador e vocês vão ver como é que funciona a placa de captura cara, eu já ia esquecendo de falar que como é que você conecta isso daqui é bem simples mesmo algumas placas de captura as mais caras vem com software pra você instalar e colocar no computador essa daqui já é só um... como se fosse um... ela tá achando como se fosse uma webcam então ela é mais fácil de conectar no computador mas eu vou fazer pra vocês aqui o tutorialzinho conectando no computador você vai procurar a sua entrada de coisa aí vai conectar e agora eu vou abrir aqui o OBS Studio que é um dos gravadores que eu utilizo aqui no canal pra poder gravar eu já mostrei vídeo falando sobre esse gravador olha só aqui eu vou... como se eu não tivesse nada meu Deus do céu, eu tava focando nada pera aí deixa eu focar... foca... meu Deus do céu, tá focando mas beleza aqui eu tenho como escolher aqui nossa, não tá aparecendo meu Deus do céu pera aí galera vou tomar um marro aqui é... aqui tá aparecendo USB Video que é a placa de captura que eu tenho então é a placa USB Video e a placa de captura que eu tô usando agora que é isso aqui como não tem nada conectado você pode ver que ela vai ficar assim mesmo ela vai ficar... é... desse jeito aqui cheio dessas coisas igual a TV antiga, sabe? então na hora que eu conectar aqui uma câmera, HDMI é... conectar uma TV uma... uma TV não conectar um... algum notebook algum computador nele ele vai reconhecer e já vai passar a imagem pra lá eu vou só conectar aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica na hora que você conecta o HDMI ele já conhece é que ele já abriu no YouTube eu vou até deslogar aqui do YouTube o mais legal dessa placa de captura é que você pode gravar a tela de algum jogo ou se for assim se você for jogar algum jogo você pode jogar que o... o PC não vai travar então o PC que tá gravando não vai travar nada porque o que ele tá capturando na verdade vem da placa de captura então o que vai travar é o seu PC o PC que tá jogando e não o PC que tá gravando então o PC que tá gravando fica é tranquilo ali nossa, tá mexendo o negócio aqui até joguei a tela pra cima aqui sem querer mas eu vou voltar lá aqui pra baixo pra gente poder ver melhor lá aqui então ó olha só aqui a tela do... do Chromecast você pode ver que ela é bonita ela só é muito clara, cara é muito clara meu Deus do céu mas vamos lá aqui tá a tela do... do Chromecast e tá gravando eu posso clicar pra ele ser a gravação ele ser uma transmissão e dá pra fazer tudo ele abre um leque de possibilidades que você pode fazer com esses HDMIs isso é muito incrível, cara se você gostou do vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal vamos até o próximo vídeo tchau 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 tchau